E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago aqui pra vocês mais um review da Marvel Select Dessa vez do Capitão América, o Soldado Invernal Na versão Disney aí, né? Que vem com a cabeça extra ali Pra você poder alternar as cabeças Bom, essa figura é muito bonita Já andei olhando ela aí, fotos, detalhes dela É uma figura bem bacana mesmo Vem com esse escudo que é diferente Que é um escudo já, tipo, desgastado de combate Ele vem também com o uniforme dele, tipo assim, bem sujo mesmo Como se ele já tivesse feito bastante Ter lutado bastante, né? Aqui na lateral da caixa Vem uma foto do Steve e o Roger aí, né? Atrás Vem aqui falando um pouquinho do personagem A história em si, né? Dessa versão do Capitão América, o Soldado Invernal Essa versão Disney aqui é bem difícil de achar aqui no Brasil Quando você acha, é muito cara Duzentos, cento e oitenta reais uma figura dessa aqui E essa aqui eu comprei ela cem reais Importada, né? Então vamos lá, vou tirar ela da caixa aqui Pra estar mostrando pra vocês detalhes, articulações Tudo aí bacanazinha aí pra vocês E tá aí, galera, ó O Capitão América, o Soldado Invernal Nessa versão Disney, né? Da Marvel Select Cara Muito linda a mesma figura Rica em detalhes Eu gostei demais As fotos dela Que você encontra na internet Pessoalmente é muito mais bonita a mesma figura Eu não tinha gostado muito desse escudo Quando eu vi ele em fotos Mas ele é muito bonito mesmo, cara Os detalhes aqui, ó De queimado Desgastada a tinta Esse detalhe é muito bem feito mesmo A cabeça extra aqui que vem, ó Pra você tá podendo trocar, né? Vou mostrar pra vocês em detalhes aí Pra vocês Poderem avaliar também aí Antes de comprar A figura aí pra vocês Vamos aí mostrar pra vocês um pouquinho dos detalhes aí O rosto Muito bem feito Escudo Tá vendo, ó O que eu falei pra vocês aqui Detalhe queimado Desgastado totalmente a pintura Tipo, é um escudo bem surrado mesmo Depois dele ter Participado de um combate A cabeça extra Muito bacana mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho Das articulações e já mostrando os detalhes também Então vamos lá Pegar aqui a figura Tirar aqui o escudo Pra vocês ver, ó Muito bacana mesmo Bem grande o escudo Olha o detalhe que eu falei, ó Olha o detalhe que eu falei, ó Rajada aqui, ó Tipo de fogo A estrela Muito bacana mesmo Então as articulações dele tem na mão Aqui no ombro Cabeça Braço Braço bem limitado Aqui, ó Você faz assim pra subir, né Do outro lado também Braço Mão Aqui na linha de cintura O cinto dele É solto Nas pernas Olha que flexibilidade no joelho, ó Que bacana Fazer ele aí Umas poses bem legais E a articulação dele é bem Firme, né No pé Aquela articulação Pros lados, ó Pra você Deixar ele Com o pé reto Na hora de fazer ele Numa pose Abrindo as pernas E é isso aí, ó Pra vocês verem aqui O detalhe que eu falei, ó Na roupa, ó Tipo sujo Também Aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima Detalhe É um uniforme dele Depois de combate, né Então tá bem Bem sujo Então vou trocar a cabeça aqui E mostrar pra vocês Em detalhe aqui Ele com a cabeça Com o uniforme E tá aí, galera, ó Muito bacana A mesma figura Ele já com a cabeça extra aí, ó Figura muito bonita mesmo Rique em detalhes Gostei muito da figura Vale a pena Eu indico pra galera Que tá querendo também Que curtiu essa figura Disney Pode comprar Sem medo Tranquilo aí Que A figura É espetacular Espetacular, tá galera Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Figura bonita mesmo Vamos medir ela só pra ver Qual o tamanho Tem 17 centímetros, tá galera 17 centímetros e meio Pra falar aí Pra ser mais exato Né E isso aí Aqui atrás de um HQ Do próprio Capitão Américo Soldado Invernal Né Pra quem já leu Sabe que a história é fantástica Né Pra quem já assistiu o filme também A história ficou muito fiel Ao HQ Tá Pode assistir aí Quem não assistiu ainda Pode assistir Sem medo Que é muito Muito bacana, né O filme Olha aí os detalhes Do uniforme A costa aqui A bota Figura muito bonita A mesa, galera Tá Quero agradecer O meu amigo Nelson Que é o meu Mestre aí Das importações Sempre manda muito bem aí Fazendo alegria Dos colecionadores De plantão aí Beleza? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse review Desculpa aí Qualquer coisa Se eu não falei Alguns detalhes Que vocês estavam Querendo saber Tá O intuito mesmo É mais mostrar a figura Pra vocês verem Como que é bonita As articulações Em geral Figura bem articulada Rica em detalhes Mesmo Figura show de bola E podem garantir A de vocês Que vocês não vão se arrepender Tá bom, galera? Fiquem com Deus aí Até a próxima Valeu E é isso aí, galera Valeu Obrigado por ter ficado Até aqui comigo E se curtiram Dá um like aí Se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu comentário aí Que a família aqui De Action Fury Está só crescendo E cada vez Mais review aí Pra galera Poder estar avaliando aí O seu produto Antes de fazer a sua compra Beleza? Fiquem com Deus aí Até mais Se inscrevam no canal aí Pra ajudar Até a próxima E valeu